Liberdade religiosa Vozes de cronistas como Damião de Góes e Samuel Lusque teimaram a emergir de entre as poeiras da história. Relataram os mutins sangrentes que enlutaram Lisboa entre 19 e 21 de abril de 1506. Durante três dias, homens, mulheres e crianças foram sacrificadas barbaramente por puro fanatismo religioso. Volvidos mais de 500 anos, mais importante do que lembrar com tristeza os factos arrepiantes e assinalar a tragédia, através de um monumento, ainda que seja um dever louvável, impõe-se aprender a viver não apenas em tolerância, mas em fraternidade franca e leal. Os milhares de anos de história da humanidade deram razão ao teólogo alemão Hans Küng ao defender que é impossível haver paz no mundo sem paz religiosa. É impossível haver paz religiosa sem diálogo entre as religiões. Em paralelo, sem compreensão religiosa não haverá diálogo intercultural efetivo. Para que essa compreensão seja possível, é imperioso resistir à tentação da indiferença e do relativismo ético. É necessário aprofundar cada vez mais o conhecimento dos fenómenos religiosos e das suas raízes. Porque, afinal, a raiz da intolerância e do ódio religiosos encontra-se em Caim, que matou o irmão Abel. O primeiro crime da humanidade teve como causa, além do ciúme, o ódio religioso. Ao longo da história, as minorias religiosas têm sido com frequência sujeitas a discriminação e grande perseguição. Apesar da afirmação, sustentada em documentos das Nações Unidas, de que todos têm liberdade para viver e divulgar crenças religiosas ou mudar de religião, muitos países negam esse direito aos cidadãos. Todas as formas de discriminação baseadas na etnia, cultura, nacionalidade, cor ou género, devem ser eliminadas. A dignidade e igualdade de todas as pessoas são um direito humano básico. Assim como é direito natural e inalienável do indivíduo a liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de ter ou de adotar uma religião ou uma convicção da sua escolha e de mudar, segundo a própria consciência. Implica também a liberdade de manifestar a sua religião ou convicção, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado, através do culto, da realização de ritos, das práticas e dos ensinos. No exercício deste direito, cada um deve respeitar os mesmos direitos dos outros. Sabendo que Deus não faz distinção de pessoas, convém recordar a regra áurea dada por Jesus. Façam aos outros tudo o que desejariam que eles vos fizessem.